Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Daniel do canal Bacana Curioso. Estamos mais uma vez aqui para tirar uma dúvida sobre código de trânsito. Você usa óculos que nem eu? Se você for parado em uma blitz e não tiver sem óculos, o que vai acontecer? Vamos dividir aqui a tela. Aqui diz assim, como a infração é gravíssima, o valor da multa por dirigir sem óculos é de 293 reais e 47 centavos. Está aparecendo aqui. Vale lembrar que a multa gravíssima pode ter o valor multiplicador, está certo? Que faz com que o seu custo aumente, mas essa infração, em específico, não sofre do fator multiplicador. Ou seja, o valor se mantém o mesmo. Existe multa gravíssima que ela pode se multiplicar, mas no caso você dirigir sem óculos, não cabe nessa multa o multiplicador. Você apenas vai pagar uma multa de 293 reais e 47 centavos, está bom? Então esse é o vídeo. Se você gostou, comenta aqui e se você quiser tirar alguma dúvida, comenta aqui que eu vou fazer a filmagem para você, está bom? Valeu pessoal, muito obrigado e fui! Tchau! Tchau!